Música 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 Representando o homem azul Tim Cage João Vitor Música 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 Aplausos 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 Coloca! 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 Vai, meu Deus, eu vi a sua pele! Vamos lá! Coloca a calma! Ai, João! Vai, João! Vai, João! Alcança o jogo. Olha, o titílio joga! Solidar! Alcança o jogo. Alcança o jogo! Alcança o jogo! Alcança o jogo. Alcança o jogo. O que é isso? 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 UFN, UFN, UFN! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL